O Roger colocou lá no meio, nossa tá aqui, show de bola Agora fazer um cafezinho e caminhou né? Vamos andar para outros cantos aí de São Gabriel da Palha Nos despedimos da comunidade luterana Córrego Blei E partimos em destino a centro de São Gabriel da Palha Galera, estamos agora saindo aqui da Rodoviária Onde a gente tomou café da manhã nesse domingo E no sábado também E estamos indo agora em direção a umas cachoeiras que dizem que tem aqui Corredeiras As corredeiras na verdade Porque aqui no centro, logo na entrada aqui de São Gabriel da Palha Tem uma cachoeira, que é a Cachoeira da Onça, aquele salo E próximo dela tem umas corredeiras Então a gente vai tentar achar essas corredeiras aí Que o pessoal estava falando pra gente que é bem bonito E legal de mostrar aí pra vocês, tá bom? Então acompanha aí que a gente está indo lá no bairro Qual é o nome do bairro menino? São José Bairro São José Que é esse bairro que dá a direção para essas corredeiras da Cachoeira da Onça Então vamos lá, segue aí E 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 aí Pegamos aquele caminho lá Que vocês viram lá Que vocês viram lá Que vocês viram lá A Guide falando aí pra vocês E chegamos aqui na comunidade São José E aqui começam as corredeiras Tem um seguidor nosso aí do Instagram Que mora por aqui Disse que tinha umas corredeiras E eu percebi aqui Que olha que bacana Tem uma corda aqui E pelo jeito é bem fundo Aqui a galera vem na corda aqui E aí 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 Tá vendo aqui a corda E é claro que eu vou testar essa corda, né Só que não, né Mas olha que bacana as corredeiras E aí E aí Aqui ali tem umas pedras Tipo de uma ilha Aqui tem umas mesinhas Tá vendo, ó A galera deve vir aqui Final de semana Fazer uns churras Hoje no caso Hoje no caso Acabou não vindo ninguém Por quê? Começou o dia chovendo Então a galera Meio que abandonou O rolê do fim de semana Mas aí Quando chegamos aqui Já é dez e pouco da manhã Sol Olha que bacana E olha que legal ali A ponte, ó E as carripa passando Em cima da ponte Show Comunidade São José Córrego Eu não sei o nome, galera Mas E aqui, galera É o Pedrão, ó Pessoal, Davi Tem até entrada de carro Ali, mas aqui O pessoal deve Tomar um sol Aqui na pedra Da hora, né Bacana E o rio vai descendo, ó Vai descendo O sentido da cidade Que bom que choveu O pessoal daqui da cidade Disse que tava meio em seca Aqui Aí teve essas chuvas aí Das últimas semanas Deu uma incorporada E hoje choveu de novo Não choveu uma chuva Torrencial Mas foi uma chuvinha boa Pra quem tem o cronograma Da agricultura aí Que no domingo Faz a Passa praticamente O dia inteiro Jogando água Nas Nas plantações Hoje Tiveram dia de folga Que bom, né Porque Quando chove assim Você tem o dia de folga No domingo Na agricultura Que é o dia da irrigação Show de bola Nesse paraíso sensacional A gente resolveu que Vai fazer um papá Então Vamos fazer uma comidinha, né Gatinha Vamos Vamos fazer nossa comida Que a gente sempre faz Quando a gente tá viajando Porque a gente não tem dinheiro, né Galera Então a gente Exatamente Aonde a gente acha um lugar legal A gente para pra cozinhar E esse aqui Tá excelente Tem sombra Água fresca Show de bola Vamos cozinhar Fazer um ranguinho E o Roger preparando ali Que ele vai fazer um De como Um vídeo De como Que a gente faz A nossa comida Na estrada Depois vocês acompanham Lá no Arroba Viagens do Roger No Instagram Que ele vai pôr lá no IGTV Show de bola Acompanha como que é feita A comidinha aqui Então galera Como eu tava falando pra vocês Desse riozinho aqui Qual o nome desse rio mesmo? Rio São José Rio São José E Realmente Isso aqui fica lotado Fim de semana Inclusive o pessoal daqui Diz que amanhã Vai ter uma limpeza grande aqui Porque o verão vem Hoje não tem muita gente Porque tá meio fresquinho, né Porque teve a rua A chuva É, não é? E elas vão Amanhã tem um mutirão Da mulherada aqui Porque só a mulherada que limpa Os homens aqui Só vem mergulhar E diz que aqui Ferve Então Pra quando você vier Também é bom aqui Viu, gente? Aí, ó Tá vendo? Córrego São José Aqui em São Gabriel da Palha Show de bola Então vem aqui Visitar aqui, ó No verãozão O papá Seja bem-vindo E agora vamos comer Vamos almoçar, né Que é a hora, né É a hora boa do dia Show Caminhou Almoçar Tchau 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 Que negócio doido Isso aqui Que negócio doido Eu não sei o nome Disso aqui, cara Que a gente chegou Mas tem os carros, ó Não é nada O Rio tá aqui Os carros estacionados aqui Não entendi nada Tchau E aí o pessoal Vem curtir aqui, ó Galera No fim de semana, ó O pessoal fazendo churrasquinho Lá do outro lado, ó Olha lá que bacana O pessoal vem tudo se divertir aqui Que show de bola isso aqui Eu gostei E aqui a pista passa por dentro da água Você viu aí a moto passando? Que da hora, que da hora Lá vou eu aqui de novo nessa água Que tá escorregando Olha lá E ali provavelmente é o tal da ilha Que é um clube aí do pessoal Um clube meio particular Eu acho, sei lá Ou paga pra entrar A gente vai passar lá também pra tentar ver Já, 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 já Mas provavelmente deve ser aquele negócio lá Não é, amor? Eu acho que é E aí, bacana o lugar? Fantástico, não é? É, é bom Bonitinho, né? Final de semana Vira aí, cara? E aí, galera? Wolverine Imortal Ele agora também é submarino Passou dentro do rio Foi da hora, né amor? Foi Foi, não foi, Roger? Wolverine Imortal Show de bola Agora vamos atrás da tal da ilha Beleza A gente pegou aquela estrada Da sentido São José E veio vindo A gente acabou passando direto aqui Porque não vimos placa de ilha Que é o negócio da ilha Que tem aqui Cachoeira da ilha É um negócio assim E agora a gente vai dar uma olhada Parece grande o negócio E aqui deve ter tipo almoço Fim de semana Aqui tem uma cabana grandona Tá vendo? E a gente vai dar uma olhada aqui Pra analisar Porque o pessoal indicou a gente aí Pra vir aqui nessa ilha Alguns seguidores Nossa aí Fabrício Beleza, Fabrício? Obrigadão pelas dicas aí, hein? A gente vai dar uma olhada agora O que que é a ilha? Ah, aqui é a ilha, ó, galera Tem até uma piscininha Pra as crianças ali, ó Pessoal sentado Tomando uma cerveja Tem outro pessoal ali Fazendo um churrasco, ó E assim Pelo que eu entendi Ali na placa Não pode entrar bebida Beleza, galera? Se não A bebida você consome aqui E a gente vai dar uma olhadinha Nisso aí Agora Esse brinquedinho ali, ó Olha que da hora Tem pula-pula Oi, bom Tudo bom, tudo bom? Qual o nome desse lugar aqui? Ilha? Ilha Parque da Ilha Parque da Ilha Ah, legal Você é daqui que trabalha aqui? Não Ah, tá Ah, tranquilo Parque da Ilha Gente, jaca com pé de peroba Bendida Bacana Beleza, ó Mesa de jaca Ó, vende esse pé de jaca Viajei na maionese Mesa de jaca É legal E ó, tem umas mesas aqui Ó, um negócio É bem bacana aqui, cara Caraca, velho E a rapaziada nadando ali, ó Surpreendido com o local, hein Ali, pelo jeito, o pessoal que fez as pedras Tá vendo, ó Pra isso aqui virar tipo de uma piscina Mas não, nem chegou a desviar a leito de rio Tá vendo? O rio desce pra cá e pra lá Ó, que da hora Piscininha Pra que dançada Ô, boa tarde Ó, que bacana, galera É, pelo que eu entendi Tá certo mesmo Ali, tipo represário Tá vendo, galera? Represário E virou tipo de uma cachoeirinha aqui, ó Não tem acesso aqui pra essa parte de baixo Só pra aquela parte ali Onde o pessoal fica ali tomando uma ducha, ó E o que que você fala, Davi? Jogos e alguns vídeos sobre coisas Coisas? Aleatórias Por isso que é Davi Aleatório E você, qual o seu nome? Kesley E o seu? É Henrique Davi Aleatório Aí, galera Esse aqui é o pessoalzinho aqui de São Gabriel da Palha Esse aqui é youtuber, ó É, mas eu moro em Vila Velha Ah, ele mora em Vila Velha Você não é daqui Você é daqui Sim Você é daqui É Davi Aleatório Davi Underline Aleatório, é isso? Não E ali você tá vindo nosso amigo lá, ó Lá em cima lá Ah, tem mais um amigo ali E o que que vocês fazem de bom aqui? O que que, como que é essa cachoeira aí? Eu viajei pra vir ver meu avô É bom de tomar banho na cachoeira da onça? Lá embaixo é É? Por onde entra? É, entra por lá Dali tem uma piscina lá, ó Ah, legal Beleza, então E eu viajei porque meu avô tem uma piscina Se inscreve no canal aí Deixa o like Aí, ó Tá vendo, ó Já tá aprendendo Beleza? Tá se inscrevendo Dá um alô aí, então Ali é o amigo Dá um alô aí, então Vocês aí Falou Falou E ali é quem? Wesley? Ian Ian É mais um amiguinho aqui do pessoal Você também é de São Gabriel? Sou Beleza Show de bola, então É a galerinha aqui, ó De São Gabriel da Palha Beleza, galera? Galera, a gente saiu lá daquele São José Lá onde teve aquele A Parque da Ilha E agora a gente chegou aqui Num lugar chamado Cachoeira da Onça Já lá era divisa com a Águia Branca Aqui já é divisa com São Domingos do Norte E aqui tem tipo de uma hidrelétrica Um negócio assim, ó E a cachoeira é lá embaixo, lá, ó E a gente vai dar uma olhada Aqui essa ponte divide E aqui é o próprio Rio São José Onde a gente tava passando lá embaixo, lá Na cachoeira da ilha, lá Parque da ilha E aí você tem que entrar ali, ó Do lado daquela placa ali, tá vendo? Ali, essa aqui é a divisa, ó Você entra do lado da placa, lá, ó E vai acompanhando e desce Até chegar lá embaixo na cachoeira, lá, ó Show de bola aí É pra lá que a gente vai Aí é assim Você viu ali a ponte, né, galera? Pra você entrar na cachoeira Você pega aqui o distrito A divisa de município tá ali, ó Lá onde tá aquele carro branco, lá A placa lá, ó São Domingos do Norte São Gabriel da Palha Aí tem uma porteira aqui, ó E é aqui que a gente entra E vamos aqui, galera Na trilhazinha, escutando O barulhinho da água E cheio de sujeira no chão, ó Cheio de sujeira Copinho Garrafa de cerveja Ó Ovo porco, meu Cara, os caras vêm pra cá Pra ficar sujando o negócio, cara Eu não entendo É difícil de entender Mas vamos lá, né Não tô aqui pra julgar ninguém Olha que fantástica Essa imagem daqui Pequenininha a trilha, galera Não dá nem pra considerar uma trilha Não tem nem cinco minutos Você é bem-vindo aqui Aí você chega aqui nessa imensidão Você passa ali do lado da parede Ali é onde tá o Wolverine lá, ó Com a molecada lá, ó E aí, e aí, e aí Molecadinha lá, ó E aqui, ó Já é a cachoeira Dá uma olhada nessa imagem aqui, galera Que bonito Rio São José Eu só não sei por que o nome de cachoeira da onça Mas o pessoal disse que tá meio seca aqui, ó Você vê que aqui Pelas manchas aqui Vinha água A água vem até aquelas pedras ali, ó Ali tem até um pessoal já nadando lá, tá vendo? Com criança e tal E essa aqui é a cachoeira da onça Se você é daqui de São Gabriel da Palha Fala pra gente aí por que Que se chama cachoeira da onça Começou a chover, galera Pegou a gente aqui embaixo na cachoeira Mas mesmo assim a gente vai molhar Mostrar a parte de cima aqui pra vocês Antes de sair correndo da chuva Porque aqui é uma piscininha Que aqui é uma piscininha onde tava o pessoal nadando aqui, ó Piscininha, amor Piscininha, amor Olha que bonito Uma coisa Que eu vou falar, hein Se você É nosso seguidor Se você for nos lugares onde a gente indica pra você ir Não deixe aquilo ali, ó Tá vendo? Gente, é muito feio você ir num lugar E deixar seu lixo pra trás Foi você que produziu o lixo ali Não tava ali Então, ó Não deixe o lixo pra trás, tá bom? E aqui é trabalho, galera Dá uma olhada, ó Guide ali no Arroba com a minha gente no Instagram, ó E o Roger ali, ó Arroba viagens do Roger no Instagram também Ó que bacana É trabalho Bem bacana o local, galera Show de bola Pena que o pessoal que visita Tá deixando meio sujo aí, ó galera Consciência social, né, meu? O povo dá risada quando eu falo consciência social, né? Gostou da cachoeira? Gostou da hora? Agora Vamos A caminho da outra divisa aqui Se eu não me engano Ou Não Não sei ainda Vamos andar mais um pouquinho aqui em São Gabriel da Palha Beleza, galera? Voltamos nós pra estrada, galera Pegamos aquela estradinha do lado da Da Cachoeira da Onça E fomos acompanhando o rio aqui Pra ver se a gente encontrava mais alguma cachoeira E tamo indo aí E aí, assim, a gente tá andando aqui Esse rio divide São Gabriel da Palha com São Domingos do Norte Beleza? Vai acompanhando a gente aí Show! E aí, assim, a gente tá andando aqui em São Gabriel da Palha com a gente aí Pessoal, chegamos aqui na divisa de São Domingos do Norte com São Gabriel da Palha E ó, vou mostrar pra vocês A ponte Ó, que legal Galera, a gente tá andando aqui em São José Galera, a gente saiu lá das cachoeiras lá Das corredeiras Lá de São José São José São José não Lá da Onça E agora a gente voltou no centro Porque diz Oi, tudo bem? Porque diz que vai ter a chegada do Papai Noel E vai ter até banda ao vivo aí, ó Sozinho, ó Tem uma galera, tudo bom? Tudo bom? Vai ter até uns negocinhos aqui pra comer Ó, que gostoso Boa tarde, boa tarde Ui, doce de pico Adoro doce de pico E já tá tudo preparado aqui na praça, galera Ó, que bacana E aqui vai ser a entrada do Papai Noel, ó Ó lá a banda, ó VDX Core Acho que é isso O Vox Core Alguma coisa assim Dá uma olhada aqui Show de bola agora Então, galera Essa é a festinha que vai ter aqui, hein São Gabriel da Palha Que é a chegada do Papai Noel Isso mesmo, né? E junto com o Márcio e a Gait Que também tá finalizando Show A cabeça É idiota Pode seguir? Foi Ele Tá sempre aqui E É com essa festinha aqui, galera Que a gente vai finalizando A nossa participação aqui Em São Gabriel da Palha Exatamente Uma cidade, ó Que vale a pena vocês virem conhecer Sensacional Bacana Conhecemos coisas The best Procura os vídeos aí de trás Provavelmente deve ter dado Os dois a três vídeos aí da cidade Beleza? Foi bacana Foi sensacional A festa aqui já tá começando A pegar fogo E a galera, ó Tudo, tudo Aguardando O bom velhinho É isso aí A gente vai se despedindo Com vocês aí E Feliz Natal pra vocês Não sei quando vocês vão ver esse vídeo Mas saibam que a gente desejou Feliz Natal e Ano Novo pra vocês Desde já peço pra vocês Se gostaram desses vídeos Deixa o like aí Que ajuda muito o nosso canal A progredir Se inscreve em nosso canal E ativa o sininho Que aqui a gente tem vídeo Toda Segunda, quinta E sábado Às sete horas da noite E não se esqueça Do Instagram Arroba Caninha Gente, hein? Show de bola Exatamente, galera E também aqueles roteirinhos Que a gente cria lá no www.caminhagente.com.br Então, até a próxima E vem caminhar com a gente Um abraço São Gabriel da Palha E aí é assim, galera Estávamos indo embora De São Gabriel da Palha E vimos um pôr do sol aqui Sensacional E a gente é obrigado a parar, né, cara? Porque você sabe que a gente É fã de pôr do sol, né, né? Dá uma olhada nessa serra Olha Ó É Ó I get unstable I get I get unstable I get unstable Push you back, hold you close Start a fight, there you go I get unstable I get unstable Tchau, tchau.